Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Rádio W Sports. Um novo conceito em rádio na internet. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, amigão do esporte. Olá, fã do futebol. Grande abraço para você. Bom dia. Para você que nos acompanha pelo Facebook ao vivo e pela rádio WSports no rádio.wsports.com.br. A você que nos acompanha pelo Facebook também, um grande abraço para você. E a você que nos acompanha pelo canal 9 da NET, o TVRP, dentro do Line Up da NET. Segunda-feira, onde jogadores estão voltando e começam a ser testados no futebol brasileiro. Segunda-feira, pós-feijoada do Comercial. E olha quanta gente, hein? Comercial pode ter descoberto aí, de repente, uma excelente fonte de arrecadação. O Botafogo, que deve mesmo escolher outra cidade para poder treinar. Vamos até repetir a entrevista do Gersinho, para que você entenda quais são os planos do Botafogo daqui por diante. Vamos ter Mauro Silva, também, falando sobre um evento da Federação Paulista envolvendo grandes craques. E uma entrevista ao vivo com Ademir Chiari. Bom, comigo agora o nosso João Vitor Cristóvão. João, um grande abraço para você. Fala, Rocha. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você que está acompanhando aí o WSports News, né? Agora na gravação do Facebook e também às 19h no canal 9 da NET aqui em Iberão. Como você bem falou, né? Ontem o comercial realizou a entrega da sua feijoada, né? Durante pouco mais de uma semana aí o torcedor teve a oportunidade de comprar os seus kits, né? Os seus convites para a feijoada e foram lá retirar ontem no estádio Pão Atravaça. Uma fila bem grande. A gente vai poder ver as imagens depois aí com a entrevista do Ademir. Muita gente lá esperando para comprar. Pessoas ficaram sem a feijoada, mas assim, a grande parte, a grande maioria da torcida do comercial entendeu que aquilo serviu para que arrecadasse dinheiro para o clube, para que o comercial pudesse se movimentar. Pôde ver aqui bancada do estádio Pão Atravaça. Muita gente lá pôde visitar o campo, entrar no gramado para ver como é que está. Muito bom o gramado. Muita gente falando que nunca viu o gramado do estádio Pão Atravaça dessa maneira. Um gramado muito bom. Um gramado que está em excelentes condições aí para a volta do futebol assim que a Série A3 voltar. Tem matéria também hoje no WSports News, né? O Aclayson dizendo que gostaria de voltar para o comercial. Ele tem a oportunidade aí de voltar. Disse o Aclayson que a diretoria não entrou em contato com ele, não teve nenhuma conversa, mas a gente escutou falar que tem torcedor pedindo a volta do Aclayson. Ele disse que gostaria de voltar para o estádio Pão Atravaça. Chá pelos lados botafoguenses surgiu aí nesse final de semana a notícia de um jornalista lá de São Paulo, da ESPN Brasil, Jorge Nicola, onde ele disse que o Adalberto Batista, na reunião que teve lá a videoconferência com a Federação Paulista de Futebol, ele pediu para que não aconteça esse rebaixamento na Série A1 do Campeonato Paulista devido à pandemia, ao problema que muitos clubes, a maioria dos clubes, né? Todos os clubes estão passando aí aqui no estádio de São Paulo. E aí o Adalberto Batista foi logo rebatido pelo André Sanches, notícia do Jorge Nicola, e essas informações são todas negadas pelo Botafogo, né? Dizendo que não houve esse pedido, que o Adalberto Batista não pediu isso, inclusive as informações que vieram do Botafogo, a Federação confirmaria, essa informação de que o Adalberto Batista não tinha pedido para não acontecer rebaixamento na Série A1. Enfim, ficou o Jorge Nicola de um lado e o Botafogo de outro. A gente está tendo contato com a Federação para ver se isso aconteceu mesmo ou não, mas tudo indica que não aconteceu. O Botafogo disse que isso não rolou, viu, Rocha? Está legal, pois bem, muito legal. Olha, nós já vamos manter contato com o presidente do comercial, pode ser pelo teu mesmo aí, Joãozinho, a gente já vai manter contato com o presidente do comercial. Foi um sucesso a feijoada ontem, o comercial pode ter descoberto uma nova linha de faturamento, de criatividade. Enfim, a gente está bem pronto para poder falar com o presidente do comercial. Você vai se impressionar com as imagens que você vai acabar vendo aqui, porque realmente são imagens que eu nunca vi no estádio do comercial, imagens que realmente eu nunca vi acontecer, muitos carros em fila. Enquanto o presidente do comercial vai falando, a gente vai tendo aqui o presidente ao vivo. Antes de mais nada, parabenizar o Ademir, porque realmente foi um evento muito bem sucedido. Presidente, muito bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia e parabéns pelo evento de ontem. Que sucesso, hein, presidente? Bom, Rocha, bom dia, um abraço para vocês aí. Realmente assim, Rocha, foi um sucesso, né, de público, de, assim, alegria do povo. Estando lá no comercial, a gente expôs lá as nossas taças, camisas antigas, né, o pessoal fez um tour pelo estádio ali, foi até bacana, né. E até aproveitando o seu espaço, a gente queria pedir desculpa para alguns torcedores que compraram, a feijoada acabou atrasando um pouco, foi um sucesso, assim, a gente não esperava tanto, né. E a gente teve que fazer feijoada correndo para poder atender, então foi... Mas assim, no final acabou dando certo, a gente foi bacana, o pessoal gostou, uns elogiados, uns criticaram, é normal, né. Mas de uma maneira geral foi muito bonito. É, eu achei, eu estou vendo as imagens aqui do alto, né, uma fila de carros enorme. A cozinha ficou lá nas arquibancadas. E, ô, presidente, quantos kits de feijoada foram vendidos? Rocha, nós fizemos uma conta, ontem nós entregamos 314 feijoadas. Tá, 314, se tivesse mais vendia 500. Então, Rocha, é assim, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, talvez um pouquinho mais de programação, talvez a gente venderia de 500 para fora, viu, Rocha. A gente pega, aproveitando de novo, agradecer a nossa torcida, o pessoal que comprou, né. E foi muito bacana, realmente. A gente queria muito agradecer o pessoal que colaborou com a gente, agradecer as nossas cozinheiras, né, nossos colaboradores, quem comprou, de uma maneira geral, agradecer a todos. Ah, ô, 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 presidente, eu até fiquei, eu dei uma passada lá, né, eu fui comprar feijoada lá, na verdade, é, ô, ô, e quando eu entrei no estádio, eu tinha uma narração minha de um gol, o gol do São José. E eu fiquei tão feliz, pô, até minha, tava nas narrações do César Bruno, né, meu grande irmão que se foi, e aí tinha umas narrações minhas, aí eu fiquei tão feliz, eu falei, pô, que bom, fiquei muito feliz, viu, presidente? E ouvindo as narrações aí no evento. Não, que é isso, as suas narrações, como sempre, muito emocionante, né, cara, é, vibrante, né, Rocha, a gente só tem que agradecer, tinha que pôr realmente você gravando aquele gol do nosso acesso, né, Rocha, não tinha jeito, né. O gol contra o São José, né, foi o gol contra, pois é. Bom, presidente, eu acho que o comercial encontra um caminho bastante interessante para uma busca de dinheiro alternativo, hein. O comercial deve tornar isso comum agora, com pratos típicos diferentes, semanalmente ou quinzenalmente, a diretoria já conversou a respeito, presidente? Então, Rocha, você sabe, até por brincadeira, nós falamos isso ontem lá no final da nossa feijoada, a gente parou um pouquinho até nós para comer um pouco, né, e por coincidência, a gente até que tinha comentado isso, puxa vida, né, foi tão bom, um sucesso tão grande, que de repente a gente pode pensar em montar um drive-thru no Leal aqui de alimentação, né, e foi muito bacana, emocionante, né, a gente queria também aqui, Rocha, até aproveitar o pessoal da Mancha, que fez um trabalho bonito lá também, né, expondo as taças, expondo camisa, fazendo a campanha do Algasalho, né, foi assim um negócio bacana, todo mundo abraçou a causa e foi muito bonito, Rocha. Mas, ó, presidente, eu acho mesmo que talvez aí o próprio sucesso da feijoada, algumas pessoas acabaram ficando com menos, mas é importante dizer que o comercial começou a vender esses ingressos de maneira antecipada. Se todo mundo comprasse antecipadamente, o comercial talvez não tivesse esse problema da falta, né, presidente? O que me parece que saiu da programação foram os torcedores que foram comprar em cima da hora, é isso? Não, não foi nem isso, Rocha, sabe o que acontece? O problema é o seguinte, é que a gente soltou, no começo foi uma maravilha, as primeiras em torno de 200 aí foi um sucesso total, né, acontece que depois, não é que foi menos, acontece que foi falso, a gente teve que correr fazer na hora urgente mais feijoada, né, Rocha? Sim. Então, até ficar pronta, aí o pessoal ficou na fila reclamando e com razão, né, porque não passaram e pegaram, a gente teve que, tiveram que ficar muito na fila, a gente ficou quase duas horas na fila esperando, né? Então, esse foi o lado ruim da coisa, né, e mais uma vez, até aproveitando o seu espaço, pedir desculpa a esse pessoal que ficou na fila esperando. É, agora também... E depois todos entregaram, né, Rocha, um ou outro acabou ficando nervoso, mas no fim pegou e o que eu falei para você, e no fim até sobrou dois tafes feijoada lá, entendeu? Olha, e também entender, né, presidente, que foi o primeiro evento, a gente está vivendo um processo de pandemia, onde a empatia vai ser a sobrevivência de todos, é se colocar no lugar do outro, é o primeiro evento que o comercial está fazendo nesse aspecto, não é? Essa onda do delivery chegou efetivamente, já existia, mas chegou agora para todo mundo. Então, é o primeiro, o torcedor tem que ter paciência, porque os outros serão muito melhor, quanto mais fizer, mais melhor vai ser, né, presidente? Então, o torcedor tem que entender isso, né? Não tenha dúvida, Rocha. Agora, a gente até falou, vamos vender 300, vamos fazer para 400 pessoas. Vamos vender 300, mas vamos fazer para 400, que é melhor sobrar do que faltar, né, Rocha? Não, não tenha dúvida. Eu queria até sugerir para o presidente, de repente, presidente, uma da próxima vez, criar um cupom rapidinho, só para a pessoa botar o nome e sortear uma camisa do comercial, uma camisa retrô, e aí o comercial pega todos esses dados de WhatsApp e faz um grupo de WhatsApp para dizer, ó, no próximo domingo vamos ter uma costelada, ou vamos ter um churrasco. Tem o Jorge Galo, que é um comercialino, que é um cara muito experiente. Então, na verdade, a gente quer... Eu estou vendo as imagens aqui, estou impressionado. Parabéns, presidente, pela coragem. Não é a primeira vez. Comercial já criou o ingresso virtual. Quem criou foi o comercial. E agora a feijoada. Não está ficando parado. Parabéns, presidente. Obrigado, Rocha. Obrigado. É o que eu falei até hoje, eu estive conversando com o nosso ex-presidente, João Batista, né, e falando exatamente dentro da nossa humildade, da nossa pequenez, né, Rocha? Vamos dizer assim, né? O comercial é muito grande, mas hoje nós, queira ou não queira, nós estamos precisando fazer uma feijoada para sobreviver, né? E a gente... O ingresso solidário que a torcida também criou, a feijoada. Então, a gente está fazendo coisas para poder não deixar o clube parado, né, Rocha? Porque, você sabe, as arrecadações, né, são pequenas aí, e a gente tem que pôr atrás de alguma coisa. E esse foi um passo que nós demos aí para buscar um pouco mais de dinheiro, para cumprir com os nossos compromissos. Agora, Demir, você... João Vitor, aqui, né, primeiramente, obrigado, é um prazer estar falando com você. Você chegou a falar... Obrigado, Demir. Você chegou a falar aí de arrecadação, né? Já fizeram um cálculo, você acha que passou de 20 mil reais aí essa arrecadação da feijoada? Não, 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 não. Com certeza não. A gente espera aí, pelo menos por perto de uns 15 mil reais, mas 20 não deu, não, né? Porque a gente tem as despesas também, né, João, de embalagem, os alimentos que compramos, né? Claro que, inclusive, aqui também vai um agradecimento a várias pessoas que nos ajudaram aí, né, na colaboração com os ingredientes. Toninho, por exemplo, supermercado ajudou bastante a gente, né? A Ribe Plácio também forneceu as embalagens pra nós, o Aranda forneceu alguma coisa lá do Ciaza, então, teve bastante a gente colaborou. A despesa nossa, em termos de alimentação, até não foi muito grande. Então, a gente tem que colaborar, agradecer também a todos que colaboraram com a gente aí. Mas a gente espera, pelo menos, uma arrecadação, pelo menos uns 15 mil reais aí. E esse dinheiro é importante, né, Demir? Vai ser usado aí pra pagar salada de atletas, estádio? Como é que vai ser usado esse dinheiro? Na realidade, não. A gente tem que fazer um pacote aí, né? Com aquilo que a gente tem, aquilo que entra, e mais essa feijoada aí, pra gente conseguir dividir mais um pouco pra cada um dos nossos funcionários e jogadores, né? Essa é a realidade. Último da minha parte, Demir, eu falei com a Clayson esse final de semana e ele disse que gostaria de voltar pro comercial. Você vê essa possibilidade em aberto? Falando um pouquinho agora do campeonato, do diante de campo. Você acha que é possível o comercial contratar o Clayson ainda nessa temporada? Chegou a ter um contato com ele? Olha, na realidade, cara, o Clayson aí é um... Aliás, fora do futebol, é um grande amigo meu também, né? Aliás, eu queria ter trazido ele esse ano já para o comercial, né? Mas no começo, o Robert Wall até não aceitou. Mas é um sonho até. Eu gostaria, sim, de trazê-lo. E na hora que ele for até encerrar a sua carreira, que encerrasse no comercial, como o grande comercialino que ele é também. Tá bom, Demir. Uma última pergunta para te liberar. Se você acha que vai sobrar... Acha, né? Que vai sobrar uns 15 mil. Se realmente sobrar 15 mil, vai ser a maior arrecadação do comercial no ano? Porque eu acho que o jogo que mais deu arrecadação foi 14, né? É, a gente teve o ingresso solidário que deu 18, né, Rocha? Ah, deu 18, tá. O ingresso solidário deu 18, mesmo sem ter futebol, aquele ingresso solidário rendeu em torno de 18 mil reais. Então, nós estamos falando que a feijoada foi a segunda maior arrecadação do ano no comercial. É, mais ou menos isso, Rocha. Mais ou menos isso. Bom, e para te liberar, vocês vão sentar para ver o próximo evento? Ou nessa sentada ontem, vocês já mais ou menos decidiram? Não, Rocha, ainda não. Nós vamos agora sentar, fechar esse, né? Ver onde é que nós erramos para poder melhorar. E aí sim, programar um novo evento. Bom, Demir, muito obrigado. Parabéns pelo evento. Realmente foi um evento muito legal. Quem entrava no estádio tinha as narrações do César Bruna, as bandeiras, os troféus. E uma coisa muito legal, que é você entrar de carro dentro do estádio. Eu acho que muita gente nunca botou o carro dentro do estádio do comercial, né? E botou pela primeira vez. Então, foi sensacional a gente estar com as imagens aqui. Ademir, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, viu? Bom, Rocha, eu que agradeço, tá? E até aproveitando aí, não sei se vocês viram o estádio do Gramado, o nosso também é um ótimo, maravilhoso como é que está, né? Lindo. Então, a torcida ficou impressionada com o nosso estádio também, com o estado do Gramado hoje. O Gramado hoje está em primeiro mundo, né? Vamos falar assim, quase. Não é a Copa do Mundo, mas está em primeiro mundo, né? Um estádio maravilhoso o Gramado nosso hoje. Que maravilha, que maravilha. Agora, jogador, não tem mais desculpa para errar passe de dois metros. Vai apanhar no bumbum, hein? Errou passe de dois metros e tem que apanhar no bumbum, hein, pô? Então, Rocha. Não, Rocha, mas é assim, a gente está fazendo um sacrifício muito grande aí, cara. Você percebeu, o estádio também está começando a ficar bonito, pintado, né? Agora a gente vai pintar aquela parte do fundo também das arquibancadas. Então, o futebol está parado, mas o comercial em si não está parado. Nós estamos cuidando de manutenção de estádio, uma série de coisas, né? Não é, não é, porque o que está escrito no hino é o seguinte, imortal, né? Imortal não para, né, presidente? Esse é o comercial, né, Rocha? De repente surge das cinzas e vamos lá. Parabéns, um grande abraço para você. Eu acho que ontem ficou decidido que você é candidato à reeleição, né? Pelo sucesso da Feijoada. Então, Rocha, o pessoal tem falado muito nisso, né? Eu não pensei muito nisso ainda não, mas, né, está todo mundo realmente querendo que eu fique, né, Rocha? Mas vamos ver, depende da minha saúde aí, quem sabe, não digo. Como disse para você no seu programa aquele dia, eu nunca digo não, né? Aliás, a audiência daquele programa foi espetacular. Deu quase duas mil pessoas assistindo, viu, presidente? Ah, que bom, né, Rocha? A gente fica satisfeito com isso, né? De ter audiência, de o pessoal estar aprovando a nossa gestão, né, Rocha? E a gente está fazendo o possível para realmente dignificar o nome do comercial aí no mundo futebolístico aí. Não perdemos nenhum jogador da última vez que você esteve aqui. Com o Fael está tudo certo também, né? Tudo, tudo tranquilo, Rocha. Graças a Deus, Rocha. Então, tá bom. Uma semana abençoada para você, para a família toda, para a família comercialina também, presidente. Obrigado pela atenção mais uma vez. Parabéns por ontem. Ô, Rocha, eu que agradeço o abração aí, tá? E obrigado por ter aberto o seu espaço aí para a gente também. Agradecer a torcida e também pedir desculpa pela nossa falha ontem também. Ah, deixa eu te dar uma notícia interessante. Você vai gostar, hein? Entrevistamos o presidente Gerson Ingrácia Garcia, presidente do Botafogo S.A. Botafogo estava querendo disputar duas competições no segundo semestre. Era uma sub-23 e a outra a Copa Paulista. Aí eu perguntei para o Gerson. Ele falou, bom, primeiro precisamos terminar o Campeonato Paulista, primeiro nós temos que ver o segundo semestre. Mas se for disputar, eu prefiro que dispute a Copa Paulista. Ouvindo outros membros do Conselho, também acham que deve disputar a Copa Paulista por causa da Copa do Brasil. Ao que tudo indica, vamos ter um come-fogo aí nesse ano, hein, presidente? Olha que notícia boa. O ar não cai, hein? É interessante, né, Jorge? A torcida também está esperando por isso, né? Espero que realmente aconteça a torcida matar a saudade daqueles come-fogos tradicionais que tínhamos em Ribeirão Preto, né? E também, né, em termos de público, de arrecadação, para os dois clubes também seria interessante. Obrigado, querido. Agora eu vou te liberar de vez. Semana abençoada para você. Obrigado. Amém, Jorge. Um abraço para você. Um abraço a todos aí. Um abraço para a torcida do Comerçal. E mais uma vez, muito obrigado. Tá legal. Muito obrigado ao nosso presidente, Ademir Chiari, que, pô, cara, as imagens falam por si só, né? É, o evento foi um sucesso, né, Jorge? Em questão de arrecadação, de vendas, vendeu muita feijoada. Ademir falou que eles distribuíram 314 feijoadas, né? Não é pouca coisa, não. Não é brincadeira. Então, essas feijoadas foram distribuídas, ó, distribuíram 314. Mas, como a Ademir falou, pessoas não pegaram a feijoada. Então, vendeu mais. A venda foi maior. E os torcedores entenderam, até mesmo aqueles que não conseguiram pegar a feijoada, que aquilo seria uma doação, um dinheiro ali para ajudar o comercial nesse momento difícil de pandemia. Então, o comercial vai ficar com esse dinheiro. Teve as despesas, como a Ademir falou. Mas, foi um evento muito legal, viu? Eu tive a oportunidade de estar lá, de fazer essas imagens aí, para poder acompanhar como é que seria, poder passar essas informações aqui para o torcedor. Foi um evento bacana. Como você falou, tinha a narração sua, tinha a narração do César Bruno, o hino do comercial tocando, gritos da torcidas no alto-falante. Ou seja, o torcedor matou a saudade. Você pode ver o portão ali do gramado. Estava aberto para que o torcedor pudesse entrar dentro do gramado e acompanhar a evolução. Está verdinho, está um tapete. O gramado, você não vê desnível algum nele. Não tem mais mato. Enfim, está muito bem cuidado, como o Ademir falou. E o que todo mundo pedia também é que as arquibancadas atrás do gol, ali do setor de visitantes, seriam pintadas. O Ademir acabou de confirmar com a gente aqui que essas arquibancadas também vão ser pintadas. Então, o estádio comercial vai estar novinho em folha aí. Todo pintado e reformado para que o torcedor possa acompanhar na volta da pandemia aí. E quando tiver público nos estádios, o torcedor vai ter um estádio bem legal para poder acompanhar o comercial. Realmente, olha, eu vou falar agora de Agrimac, tecnologia Vipal e Nova Tech Pirelli. Eu quero continuar falando desse evento. E eu vi um comentário aí, esse final de semana, que eu achei tão desnecessário. E eu vou falar qual é, mas antes eu quero falar de Agrimac. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pirelli. Abraço para o meu amigo Zé Lourenço, Agrimac, para o Vitor Hugo. Aliás, o Vitor Hugo me mandou no sábado o gol que eu estava procurando tanto. Que era o gol contra o do São José, que garantiu o acesso do comercial. E nós vamos colocar a imagem nele e tem coisa boa. Eu estava procurando esse gol, cara, e o Vitão me mandou lá da Agrimac. Vitão, grande abraço. Eu quero falar um negócio sobre come-fogo, hein? Pode ter come-fogo esse ano, é exclusivo. Essa é uma notícia do W Sports News. Bom, vamos dar uma olhada aqui. O Roberto Edson está aqui. Ô, Beto, vamos fazer um programa aqui? Vamos fazer um programa aqui, Betinho? E saudade de você, Beto. E aí ele mandou, vou ler, porque ele mandou no WhatsApp, meu, esse sem vergonha. Eu vou contar, Beto, da visita que você fez na minha casa lá. Eu vou contar publicamente isso. Um dos maiores artistas do interior do Brasil, o Roberto Edson. O Marcelo Anacone. Bom dia, Rochinha. Saudações a todos. Uma excelente semana. Será uma excelente semana. Olha, amanhã a W Sports vai transmitir Real Madrid Valência. Às 5 da tarde. Amanhã, Real Madrid Valência, 5 da tarde pela Rádio W Sports amanhã, hein? Bom, Marcelo Anacone. Bom dia, Rochinha. Saudações a todos. Uma excelente semana. O Celso Camargo. Bom dia, pessoal da W Sports. E um ótimo trabalho a todos. Valeu, Celso. Grande abraço aí, tá bom? Milton de Paula, bom dia. Bom dia, Miltinho. Estamos juntos. Ele está dizendo aqui saudações ao Vinegra. O Boris Romanov. O Robertinho. O maior artilheiro do futebol amador de Ribeirão. A iniciativa da diretoria do comercial está de parabéns. Está mesmo. O Carlos... Perdão. O Celso Eduardo. Comercial é história e tradição. O resto é modinha. Aí tem a provocação. Elias Isaac Neto, bom dia. Roberto Edson. O Náutico no passado, sem pandemia, usou o mesmo expediente para pagar a Muricy Ramalho. Está aí, nosso Roberto Edson. Ivan Rocha, bom dia. O dia que a torcida e diretores do comercial descobriram o tamanho do clube, como ele é grande, não precisaríamos ter parceria com empresários, aventureiros. O Robertinho dizendo aqui que o estádio está lindo mesmo. O Pedro José Bistani, doutor, um grande abraço. O Gilberto Moreno, grande, Giba, aquele abraço. Elias Isaac Neto, dois eventos dentro de um mês. Será muito bom para o comercial. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte. Eu estou parabenizando o comercial e estou parabenizando de coração. É claro que, por ser jornalista, eu não estou acompanhando somente número de Covid. Hoje é mil, hoje é dois mil. A minha visão está completamente para o lado empresarial. Desculpe, mas eu não quero saber quanto que morreu. Aliás, eu considero a rede Globo de televisão entre as maiores emissoras do mundo, como é a RAI na Itália, como é a TV5 na Espanha, enfim. Mas acho que a Globo está prestando um grande desserviço ao Brasil. Sabe, é uma bateção. Eu não vou nem falar politicamente, mas aproveitando de uma pandemia para desestabilizar o Brasil do jeito que a Globo está, eu acho isso muito triste, inclusive do ponto de jornalismo. Mas vamos voltar ao que interessa. Eu quero falar de um assunto chamado humildade. E como está mais no meu escopo de, como eu disse para vocês, eu estou fazendo vários cursos, me especializando, fazendo MBA, inclusive de gestão corporativa e de relacionamento de pessoas. Gente, essa pandemia, por isso que eu quero falar da humildade. Esta pandemia chegou no mundo e derrubou todos. não tem mais poderoso no mundo. Não tem. O cara que era poderosíssimo. As indústrias que se achavam inabaláveis. As marcas que se achavam inabaláveis. Os produtos que se achavam indestrutíveis. Acabou. Não existe mais. Eu vi uma entrevista do presidente da Mercedes na Alemanha, onde ele dizendo que ele precisa de ajuda, porque a Mercedes vai passar pelo momento mais difícil da sua história. E eu vi marcas como McDonald's, como grandes marcas, sendo abaladíssimas por conta da pandemia. Quando você olha o McDonald's, que é bonita a sua história. O McDonald's começa com o dono. O McDonald's surge com o dono quando ele tinha 52 anos de idade. Quando você olha para o McDonald's, uma rede mundial, que está vendendo dois lanches por 15 reais. Quando o lanche do McDonald's no ano passado custava 25, custava... E aí você vai lá no McDonald's, compra dois lanches por 15 reais. Você vai no Burger King, você compra dois lanches por 15 reais. Lanche que até um tempo atrás você pagava 22, 23. Você entende o que está virando o mercado, o que esta pandemia está fazendo na vida dos poderosos. E se está fazendo isso na vida dos poderosos, imagine quem não tem esse tamanho todo. Imagine, por exemplo, como está o futebol. Eu estou dizendo isso porque o comercial está fazendo certinho. Sabe o que é? Humildade. Eu preciso, não nego e vou fazer. Quando você fala, ah, mas um time de futebol vai fazer uma feijoada para sobreviver. Talvez isso, um ano atrás, era motivo de chacota. Oh, aí é um time de futebol ou é um restaurante? Não. Você vai ver que essa ideia do comercial, pode escrever o que eu estou falando. Olha, eu estou aqui num grupo de 250 jornalistas. Eu estou no grupo de jornalistas da série A, B, C e D do brasileiro. Estou nos grupos do Campeonato Paulista A1, A2, A3, Bezinha e Crônica da Bezinha. Então, todo dia, caem aqui 200 notícias. E eu repasso as 200. E eu não vi até agora nenhum clube de futebol do interior fazer o que o comercial fez. O comercial está fazendo, está sendo vanguarda. Está sendo vanguarda. Também não tinha visto ninguém fazer ingresso virtual. O comercial fez lá ingresso virtual. E aí, João, nosso comentarista e repórter, sabe quais são as duas maiores arrecadações do ano do comercial? As duas maiores? Primeiro, ingresso virtual, que deu 18 mil. Segunda, feijoada. Não tendo nada a ver. Sem o time estar em campo. Sem o time estar em campo. As duas maiores arrecadações do comercial no semestre são sem o time estar em campo. Então, eu estou fazendo questão de parabenizar e de exaltar, porque para fazer uma ação dessa, precisa ter a certeza de amor pelo clube. Ah, putz, será? Vai ser uma vergonha. Que nada. Olha isso. E o time do comercial é que foi muito legal. Quem é que vai falar alguma coisa de delivery hoje? Se os restaurantes do mundo, agora não na Europa, que está voltando ao normal, mas até mês atrás, os restaurantes do mundo eram todos delivery. Todos delivery. E em Ribeirão Preto, com o fechamento do comércio hoje mais uma vez, todo mundo vai de delivery. Olha, parabéns. Parabéns. A verdade é que nós temos o péssimo defeito, e é algo que está dentro da gente, é muito difícil tirar um elogio do ser humano, mas a crítica sai com mais facilidade. Então, vamos criticar, criticar te dá autoridade. Por isso que as pessoas criticam. Quando você critica, e isso eu estou aprendendo nos cursos de gestão pessoal, a crítica te torna poderoso, o elogio te torna mais simples. Você, pô, sua camisa está bonita, ou você está elegante hoje, a crítica te dá poder. Então, é mais fácil criticar, porque você se sente poderoso. Porque quando você critica, te dá tom de conhecimento. Então, mas olha, fazer uma feijoada... Cara, acabou. O mundo está sendo renovado, o mundo está sendo ressignificado. Quanta gente, quantas empresárias, advogadas, estão fazendo doce para vender, chocolate para vender. Gente que tinha loja de roupa, fechou a loja de roupa, está fazendo comida para vender. Quem não se adaptar ao novo, pandêmico e pós-pandêmico, vai passar fome. Aquele cara que acha que, não, eu tenho quatro diplomas, dois NBA, cara, você vai ter que descer o degrau. Um monte de diploma que você tem não vai resolver para pós-pandemia. Até porque hoje, 50% do total de empregados no Brasil, 50% do total dos formados no Brasil, 50% de quem tem diploma, menos de 50%, não trabalha na área que se formou. Eu vou repetir. Menos de 50% das pessoas que são formadas, MBA, faculdade, menos de 50% trabalham na sua área. Quem tem diploma, menos de 50% trabalha na sua área. Mais de 50% não trabalha na área que se formou. Parabéns, comercial. Jorge, você falou tudo, é isso, né? Pegando um pouco de carona no que você falou na crítica, né? Eu estava assistindo um vídeo ontem, ou antes de ontem, sobre o Barack Obama, ele dizendo que muitas pessoas acham que ser ativista é você ir lá na rede social de alguém e ficar criticando, e aí você se sente empoderado. É o que você falou, se sente poderoso porque você conseguiu criticar alguém, dando a sua opinião ali, ao invés de elogiar as pessoas que estão fazendo um bem. E em relação à ação do comercial, né? Isso mostra o espírito empreendedor das pessoas que estão lá, o espírito de, na crise, poder se mexer, fazer alguma coisa e não fazer, por exemplo, igual alguns clubes. Ok, o Noroeste não tinha condição, talvez, de fazer isso, mas mandar todo mundo embora, deixar todo mundo a ver navios. O comercial, o Ademir Kiari já disse aqui, várias vezes que ele não quer deixar a jogadora a ver navios. Isso, é isso. Ele quis deixar várias vezes o jogador aqui, recebendo algum salário, para que ele pudesse ter um suporte na sua casa, poder dar uma satisfação para a sua família. Então, o Ademir Kiari disse aqui para a gente isso. Ele não quer deixar ninguém a ver navio. Então, ele está trabalhando isso pelos seus funcionários, pelos seus atletas e, obviamente, pela torcida que pode movimentar o clube num momento tão difícil e tão complicado. Então, é louvável essa atitude. Só cabe elogios aqui, independente dos problemas, do que o comercial vem fazendo. E muitos clubes outros demitindo funcionários, o comercial, a gente não vê essa notícia de demitir ninguém. Eu acho que é muito legal o que você está dizendo, porque eu tenho comigo, né? Eu sou católico praticante e respeito todas as religiões, adoro os evangélicos, tenho muitos amigos evangélicos, ouço palestras evangélicas, tem muita gente espírita que tem uma alma tão elevada, né? Os espíritas. Enfim, eu respeito todas as religiões porque o Deus é um Deus só. Né? E também não sou místico, eu não sou místico, eu acredito em Deus, a minha sorte está entregue em Deus. Mas eu quero falar um negócio aqui, que não é misticismo, mas que é uma coincidência. Quando um time de futebol, olha a tamanho da fila de carro aí, quando um time de futebol maltrata, a bola pune. E eu vou falar um negócio aqui. O comercial foi punido, porque o comercial maltratou muito jogador, funcionário, o comercial fez maracutaia com funcionário no passado, maracutaia com jogador. Aí a bola não entra, amigão. Bola não entra. Jogador, tadinho, que ganhava 1.500, ia falar com o dirigente do comercial, o cara falava assim pra ele, vai procurar seus direitos. Quantas vezes isso aconteceu no comercial? Quantas? Quantas no meu telefone tocava com o jogador do comercial, me ajuda lá, fala com o presidente. Então, assim, o comercial fez muita coisa errada. Como o Botafogo também fez. Como os clubes do Brasil fazem. A ponto da FIFA ter que entrar em campo agora e tirar ponto de time. O Corinthians tem que pagar até o dia 22 uma dívida, senão vai perder ponto. Cruzeiro já perdeu. A FIFA entrou no jogo agora. Mas a bola pune. Quando você não trata bem funcionário, não trata bem jogador, quando você faz coisas erradas, a bola não entra. E não entra mesmo. Mas o inverso é verdadeiro. Quando você vê um clube fazer uma feijoada dessa pra não deixar os seus atletas na mão, cara, isso aí tem que mostrar pro jogador do comercial quando voltar. Fala, Fio, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Sabe por que nós fizemos isso? Pra pagar vocês. Então, entrem em campo nessa série A3 como um campo de batalha. Olha aqui, nós fizemos isso, cara. A gente podia estar dentro das nossas casas, né? Cada um pediu o seu delivery no restaurante perto da sua casa. Mas a gente veio pedir do comercial pra pagar vocês. Pagar jogador, pagar comissão técnica. Pega esse vídeo aí que foi o João que fez, né? Com essa entrevista do presidente, bota no vestiário na volta da série A3 e fala, ó, nós fizemos o que pudemos pra não deixar vocês sem dinheiro. Pra não deixar a família de vocês passar fome. Agora, façam o mesmo por nós. Subam o time pra série A2. Isso é um bom item motivacional pra quando o comercial voltar. E é isso mesmo. Olha que coisa bonita. A bola começa a entrar. Quando essas coisas acontecem, humildade, solidariedade, respeito ao próximo, respeito ao ser humano, Aquela bola que antes batia na trave e saia, agora bate na trave e entra. Aquela bola que o zagueiro rebatia, agora bate no zagueiro, desvia e entra. Futebol tem isso, tá? Deixa eu atender mais uma galera aqui. Bom dia, Rocha. Deixa eu ver aqui. Bom, vou falar aqui. O Vanderlei, bom dia, Rocha. Obrigado pela força. Valeu, Vanderlei. O Paulo Sérgio Falchetti está assistindo. Bom, e aí tem algumas provocaçõezinhas aqui. Leão Único, que é 100% de Ribeirão. José Roberto Romero acompanhando a gente. Obrigado, Luiz César Morales, o Sassá, o Adelino Gomes, o Paraná, o Lene, não é? Pô, aí está tirando uma onda aqui. O Fausto Bonfinho. Ô, Faustinho, grande abraço. O Arthur Brito Crisóstomo também com a gente. Luan Amaral. Ô, menininho, você sumiu, menininho? Dá um alô pra gente aí, Luan. Eu gosto muito do Luan Amaral. O Luan é da rádio CBN. Bom, a galera ainda está aqui com a gente, né? Bom, falar um pouco do... Vou chamar... Vou chamar o Gripe New, Joãozinho. E olha, podemos ter come-fogo nesse ano, hein? Essa é uma notícia exclusiva do W Sports. Gripe New, 30 segundos. E a gente vai falar sobre come-fogo. Não é sub-20, sub-17. É come-fogo profissional. Podemos ter come-fogo esse ano. 30 segundos. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe. E possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. As grandes rádios do Brasil estão transmitindo futebol pela internet e redes sociais. A Rádio W Sports também está. A Rádio W Sports. Bom, estamos de volta. Você pode ouvir agora o programa da televisão também pela rádio. Rádio.wsports.com.br Ou se você tem Rádios Net aí, pode ouvir pela Rádios Net também. Vai lá, W Sports, tudo junto. E você ouve o programa no seu carro, indo pra qualquer lugar. O Aranda também estava com a gente aqui. Arandinha, grande abraço pra você, Marcos Aranda. Estava com a gente aqui assistindo. Estava aqui o Aranda. Valeu, Aranda. Vi você passando por aqui. Quero te deixar um abraço. Bom, na sexta-feira passada, nós entrevistamos o presidente da RCA, o Gerson Ingrace. Falou da reunião da Federação Paulista de Futebol. Falou com exclusividade que o Botafogo vai precisar procurar outra cidade pra treinar. Não vai mais treinar em Ribeirão. Porque o Ribeirão Preto está no plano vermelho e aí precisou ser fechado de novo. E aí perguntamos ao presidente o que ele acha. O Botafogo está estudando, já estudou, disputar mais uma competição no segundo semestre. As duas opções eram o Campeonato Brasileiro Sub-23 ou a Copa Paulista. Ok? Perfeito. Por que o Sub-23? Porque o Botafogo estaria expondo seus jogadores em nível nacional, apesar da competição não ser uma competição muito reconhecida. O ano passado, o campeão foi o Grêmio e o Inter foi o vice, o Bahia, o terceiro. E foram só 16 clubes. Ou a Copa Paulista que dá vaga pra Copa do Brasil. E o Botafogo sabe do dinheirão que a Copa do Brasil está dando. Está dando muito dinheiro. E o Botafogo, então, está decidindo por disputar a Copa Paulista. Primeiro, porque pode ter uma boa renda a seu favor, não é? E o presidente do comercial repetiu que vai disputar a Copa Paulista. A pergunta que o torcedor está fazendo é, vai ter a Copa Paulista? Porque a gente não sabe nem se vai terminar a Série A3 e a Série A2. A informação que nós temos da Federação Paulista de Futebol é que vai haver, sim, a Copa Paulista. Que será jogada simultaneamente com a fase final do Campeonato Paulista da Série A3 e da Série A2. Série A3 e Série A2 jogariam só finais de semana até dezembro. E aos meios de semana os jogos seriam disputados da Copa Paulista. Campeonato mais curto, não é? Talvez eles façam os quatro finais para decidir um mata-mata aí de volta para ver quem é que vai para a final. Então, nós teremos, muito provavelmente, depois de quanto tempo, hein? Ótimo, o último foi em 2014, se eu não me engano, no estado de Pão Atravaço. Teve o doetor depois, ok? Mas um profissional, assim, um campeonato oficial foi numa Copa Paulista em 2014. Só preciso confirmar o ano, mas se eu não me engano foi sim em 2014. Então, nós poderemos, atenção, notícia exclusiva do W Sports, poderemos ter come-fogo esse ano nas equipes profissionais. Eu estou vibrando com isso, estou vibrando com isso, porque, olha, o Botafogo está hoje no nível acima do comercial. Está na Série B, está no Paulistão, não é? O comercial está na Série A3? Está na Série A3. Aí alguém, eu vi até um comentário, imagina que o Botafogo na Série B do brasileiro, no Paulistão, vai jogar um come-fogo com um time que está na Série A3. Bom, primeiro que a Copa Paulista tem Corinthians, tem Santos, tem Ponte Preta, não é? Então, né? Muito provavelmente terá o São Bento de Sorocaba, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro e que já manifestou interesse em disputar a Copa Paulista. E, gente, se a gente for pensar em come-fogo nas mesmas divisões, vai demorar um pouco. O comercial vai ter que subir para a Série A2, subir para a Série A1, buscar uma vaga na Série D, entrar na Série C, subir da Série C para a Série B. E eu acho que, nesse momento, a gente tem que pensar na cidade, né? Pô, o Botafogo está na Série B, está na Série A do Paulista, que bom, tem melhor time? Tem melhor time. O comercial está na Série A3, disputando a Copa Paulista, tomara que suba, tomara que o comercial já esteja lá na Série A2. Mas vocês já imaginaram que festa bonita que a gente teria? Uma volta de um come-fogo com ir de volta, porque a Copa Paulista tem ir de volta. Um come-fogo no estado de Santa Cruz, um come-fogo no estado de Palma Travassos. Gente, seria fantástico. Eu não sei se nós teremos torcida até lá. Isso é uma coisa que nós temos que ver. Será que nós teremos torcida a partir de outubro, a partir de novembro? Não sei. Mas a magia do come-fogo, com torcida ou não, é uma magia. E que ninguém pode deixar de dizer isso. Seria fantástico, né, João? Nossa, demais, né? O que todo torcedor quer ver e espera. Um clássico come-fogo. Ele é muito esperado pelas duas torcidas. Poder acompanhar o jogo no estádio de Santa Cruz, no estádio de Palma Travassos. Acho que seria demais para movimentar a cidade, movimentar os clubes novamente aí no clássico aqui em Ribeirão. Movimentar as torcidas, por que não? Mesmo um jogo sem torcida, a audiência seria muito grande. Depois de seis anos, eu confirmei aqui, Rocha. O último foi em 2014, mesmo no estádio de Palma Travassos. Foi no dia 7 de setembro, se eu não me engano, esse jogo. Lá em Ribeirão, o estádio do comercial recebeu o torcedor só nas cativas, porque foi aquela época que não estava se decidindo se ia ter polícia no campo, se não ia. E aí só tinha segurança particular. E aconteceu uma briga depois desse último come-fogo. O comercial acabou vencendo por 3 a 0. Mas é o mais esperado, né? Todo mundo espera um clássico come-fogo. Por que não a gente não acontecer esse ano? Deus queira, né? Acho que todo mundo quer e espera que tenha torcida, sim, lá no final do ano, em outubro. Eu acho difícil, mas a gente torce para que os torcedores possam acompanhar esse clássico, a imprensa toda possa estar dentro de campo. E é uma Copa Paulista. Ok, é um campeonato deficitário, é um campeonato de um nível técnico mais baixo, mas não dá para disputar com o time sub-23, não. Sub-20, a gente viu já o Linense fazer isso e não dar certo. A gente viu equipes grandes, como você falou, São Paulo, Ponte Preta, Corinthians. Todos eles disputaram com a base, a maioria deles, com o time sub-23. E nenhum deles foi para frente. Nenhum deles conseguiu chegar aí nas finais. Então, a gente espera que o Botafogo, se for disputar, dispute com o time reserva, pelo menos, de uma Série B, que já é um time mais elevado. E não dispute com o sub-23, porque aí, na minha opinião, não conseguiria fazer um bom papel. Mas aí é o seguinte, meu, come-fogo é come-fogo. Cara, o time não vai botar reserva para jogar come-fogo. Essa é a questão, teria que botar um time assim, pelo menos um reserva do profissional ali. Não, mas vai ter jogador em fase de transição, sair no departamento médico. Vai ter jogador com terceiro amarelo, vai ter jogador expulso, que vai estar cumprindo suspensão. O objetivo dos dois é chegar na Copa do Brasil. E a gente precisa entender, tanto o torcedor do Botafogo e do comercial, que a Copa do Brasil é a mega-sena para o Botafogo, mega-sena para o comercial. Se passar duas rodadas ali, quantos milhões? Cara, primeira rodada, nesse ano, 600 mil reais. Primeira rodada. Passou da primeira rodada, um milhão e cem na segunda. Um milhão e cem. Você passou para a terceira rodada, um milhão e seiscentos. Você fica a quatro rodadas na Copa do Brasil... Faz recadação para o ano, o comercial principalmente. Você fica a quatro rodadas na Copa do Brasil, cara, é o prêmio da mega-sena para o Botafogo e para o comercial. E não vamos contar, de repente o Botafogo vai numa Copa do Brasil. Lá no primeiro jogo ele vai pegar um time qualquer, talvez. Mas o Botafogo pode pegar um Flamengo, por que não, na primeira rodada da Copa do Brasil? Ah, tem o risco de cair se pegar o Flamengo. Tudo bem. Mas vai jogar em Ribeirão. Vai jogar em Ribeirão e vai ter um estádio lotado. Vai, o Botafogo, vamos falar que lá na terceira rodada o Botafogo jogou com o time mais ou menos, o Botafogo passou da primeira rodada para a segunda, vai para a terceira. Já somou seiscentos mil, somou mil e cem, um milhão e setecentos, mais a renda dos dois primeiros jogos, já fez dois milhões e alguma coisa em duas rodadas. Duas rodadas. Aí vai, caiu um Flamengo aqui em Ribeirão, caiu um Grêmio, caiu um Inter de Porto Alegre, caiu um Vasco, caiu um São Paulo, caiu um Palmeiras. Pega mais um milhão e seiscentos, pega mais um milhão e seiscentos e mais uma renda de um milhão de reais. Tá? Cara, quatro rodadas, você faz quatro milhões, quatro milhões e meio, que é quase o que a federação dá para o Botafogo. Quase o que a federação dá. Então, me parece mesmo que os times de Ribeirão têm que pensar. Imagine esse dinheiro para o comercial. Se o comercial sobreviver três rodadas na Copa do Brasil, ela vai botar um bom dinheiro. Então, senhores, a Copa Paulista, com caminho para a Copa do Brasil, a Copa do Brasil é uma mega cena. A mega cena começa com quanto? Três milhões, três milhões e meio, né? E aí acumula, vai para quatro, cinco. Cara, é uma mega cena para os times, um dinheiro que vai cair em quatro rodadas. Mas, ô Rocha, Botafogo não tem escolha. Disputa a Copa Paulista. Agora, comercial, chegar numa final. Vamos lá, vamos sonhar aqui. Imagina um come-fogo numa final. Botafogo não tem o que pensar. Mas quem ganha, escolhe. Série D ou Série C? Você acha que o comercial deveria escolher o quê? Na sua opinião? Copa do Brasil. Você acha que a Copa do Brasil? Copa do Brasil. Eu acho que deveria escolher uma Série D, pensando a longo prazo. É, mas a Série D vai trazer custo ao comercial. Mas o comercial não tem outra maneira de chegar num cenário nacional e subir sem... É que eu penso o seguinte, com o dinheiro do comercial, da Copa do Brasil, duas rodadas, vamos supor que em duas rodadas o comercial faça dois milhões e meio. O comercial pega todas essas dívidas trabalhistas que ele tem, todas. Chega em quem está devendo, parece que o comercial deve cinco de dívida trabalhista. Chega lá, meu, com dois e meio, ainda mais por conta da pandemia, está todo mundo precisando de dinheiro, dois milhões e meio, o comercial desbloqueia a Federação Paulista de Futebol, acerta suas continhas, aí começa a ter dinheiro da federação, não tem mais renda bloqueada, não tem patrocínio bloqueado. Então eu acho que a Copa do Brasil, para os dois times, o Botafogo já está no Paulistão, está na Série B, Copa do Brasil para ele, perfeito. Para o comercial, seria um campeonato bastante interessante. Fico aqui imaginando, eu falava do Botafogo, um comercial e Grêmio, no estádio Palma Travassos, um comercial internacional, um comercial e São Paulo, comercial e Vasco, não é? Então, olha, você imagina o que significaria. Então eu acho mesmo que os clubes, o comercial já se manifestou oficialmente, vai disputar, o Botafogo ainda não decidiu, mas deve decidir pela Copa Paulista e vamos ter um come-fogo. Gente, esqueçam a divisão que está o Botafogo, a divisão que está o comercial, esqueçam. O Botafogo, não há menosprezo nenhum para o Botafogo jogar o come-fogo, não é? Vamos pensar nessa possibilidade linda de ter um clássico. Pô, a gente tem Campinas, que na Série B tem Ponte Preta e Guarani, que aliás fizeram o último jogo do Campeonato Paulista. Olha que legal, pô, os caras estão fazendo o derby na Série B. Vamos aqui fazer o nosso come-fogo, ainda que seja na Copa Paulista. Vamos ver, tem gente aqui falando, pô. Tem gente aqui falando, né? Quem está com a gente aqui também é Débora Scavassini, a Musa do Leão. Débora, obrigado, viu, pela sua audiência. O Vinícius Antunes, bela análise. Rochinha, valeu, Vini, grande abraço para você. Ivo Antônio Mazei está com a gente, grande botafoguense. O Marco Titilini, para time pequeno é lógico que é interessante jogar com o grande, né? E aí no gramado é que eles vão decidir isso. O João Domingos tem que investir, está dizendo o João Domingos aqui, né? O Carlos César Camilo, está assistindo com a gente. Carlos Augusto, a Almada. Ano que vem teremos come-fogo na 2, está dizendo a Almadinha. O João Carlos Tropiano, arroio. Seria muito bom, mas se não tiver torcida no campo, perde magia. Também acho, você tem toda razão. O Almada já falei, Vinícius Antunes. Ele diz aqui, o Vini, saudade de um come-fogo. Todo mundo tem, pô, né? Acho, então, o Leandro Marim, está fazendo uma provocação aqui. Quem mais? Tem aqui, Rodrigo Pinho está com a gente. Débora Scavacini, já falei. Marcela Nacone. Alexandre Nobre Micas está com a gente também. O Vanderlei Vale, né? Grande Vanderlei. Parabéns a todos, a diretoria do comercial, nós da Mancha. Fizemos uma coisa humilde ontem, mas foi feito com amor e carinho. Nossa existência se chama Comercial Futebol Clube. Campanha do HZL está sendo um sucesso. O Robertinho elogiando o estádio, está realmente muito bonito. Enfim, dois minutos aqui. Milton de Paula. Tá bom. Obrigado muito pela audiência. A gente tem dois minutos ainda. E tem o Mauro Silva para falar, né? Bom, deixa eu falar do Botafogo aqui. Botafogo vai começar a procurar uma cidade para deixar Ribeirão Preto para treinar. Hoje, começam a ser testados muitos times. Bragantino, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Ferroviária. Tá aí no site WSports. Botafogo pode realizar treinos em outra cidade. Deve decidir isso hoje. Amanhã, outra reunião por videoconferência da Federação Paulista de Futebol com os times da Série A1. Já o governador é quem vai decidir. Não está decidido voltar a treinar para ninguém, hein? É o governador que vai, na verdade, a vigilância sanitária que vai decidir. Então, os jogadores estão liberados hoje e amanhã em todos os times para fazer teste de Covid. É só fazer o teste de Covid. Hoje e amanhã. Então, obrigado, João. Um grande abraço. Valeu, Rocha. Um grande abraço para você. E a gente espera mais informações para ver se o Botafogo vai escolher uma cidade logo essa semana. Tá legal. Bacana. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.